E esse alguém é você. É isso aí, Cruz. A gente tem que acabar com ele. Tchauzinho, otário. Aguenta firme, Cruz. Transportar. Espera o detonador da chita. Zord de corrida. E pegou o pin da chita. Não! Isso não pode estar acontecendo lá. Parece que o Ivox está sem avatares agora. 85% da digitalização completa. Isso deve reverter a digitalização. Ele não vai conseguir se teletransportar. O que está acontecendo? Digitalização cancelada. Não! Eu consegui parar o Ivox, mas vocês têm que sair daí agora. A torre está ficando instável. Você está certo, Nate. Vai começar a explodir. Vocês devem ir para um lugar seguro. Entendido. Vamos, gente. Vai sair daqui. É melhor voltarmos para onde o portal está aberto. Vamos! A gente está quase lá. Vamos nessa. Segura firme, Devil. Cruz, a gente tem que ir mais rápido. De pressa, pessoal. É aqui em cima. A cyber passagem está abrindo. Vem, pessoal. Vocês conseguem. Vem. Vai, de pressa. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Deu certo. Vem, Smash. Espera. Cadê o Devil? Senhor prefeito, se afasta do portal. Vamos, filho. Cuidado. Prefeito Daniels, você está bem? Sim, eu estou bem. Mas cadê o Devil? Não estou vendo nada. Aquele é o Devil Cruz. Pai. Pessoal. Vocês estão bem? Estamos. Agora está tudo bem. É bom estar de volta. A gente cuida disso. Beleza. Toma isso. Qual o status de vocês, pessoal? Em posição. Em posição. Sistemas prontos. Eu estou vendo o Giga Drone. Está tirando o Morfax direto da torre. Vou precisar de ajuda. Estamos chegando, Devil. Em cima de você. Ele tem a mesma arma do Robotrol. Ah! Estamos ficando sem energia. Ele está roubando nossas reservas de Morfax. O Devil está engrencado. Não por muito tempo. Raio Veloz. Valeu pela ajuda. Espero que o Nate também esteja bem. Sai da frente. Dronex! Tem muitos. Isso vai ser divertido. Ei, Smash. Vamos partir para o modo gorila. Boa ideia. Vamos mirar naquele Giga Drone. Temporão de foguíros! O aspirador dele está entupido. Beleza. Megazord Fera X. Transformar! O Megazord Fera X está pronto. Tudo pronto. Preparando lâmina Fera X. Carregando armas principais. Transportar. Fera Detonador. Híper Golpe Fera X. Híper Golpe Fera X. Vírus eliminado. Eu fui atingido. Transportar Morfador Striker. Vamos acabar com ele. Morfador Striker carregado. Ah, dá uma licencinha. Vocês vão pagar por isso. Striker, Raio da Fera. Na mosca. Na mosca. Incrível. Oi, Nate. Oi, Smash. Cadê Raph? Numa missão. E ele precisa de você. Mas antes, que tal você pintar um mural na parede do laboratório? Mas eu não pinto. Eu sou o Fera Bote. Eu preciso ajudar o Raph. Tchau. Nate, para todos os Rangers. O Smash está totalmente operacional e pronto para a ação. Valeu, Nate. Estou te devendo essa. Não! Que droga! Ele está preso. Eu cuido disso. Beleza. Eu vou ajudar o Devil. Boa sorte. Agora a gente está sozinho. Que tal me contar o plano do Evox? Já que somos só nós dois. Não preciso dessa palhaçada. O que está acontecendo? Você vai se arrepender de enfrentar o poderoso Bargoyle sozinho. Você está pronto? Redirecionamento Morphex para propulsores. Quase. Erramos. O que a gente faz agora, Devil? Alguém precisa de impulso? Quanto mais alto, melhor. Me avisa quando estiver pronto. Tudo pronto. Vamos nessa, Cruz. Lá vamos nós! Transportar! Pega o desintegrador da Chita. Vírus eliminado. Um pouso perfeito. patético. Eu não vou desistir. Interessante. Um ranger robótico. O que foi, homem de lata? Ficou sem bateria? Relaxa. Eu conserto pra você. Ei! Não encosta no meu irmão! Você está bem? Tô, Valeu. Eu ia pegar ele. A brincadeira acabou. Peguei o que eu preciso. Até breve, Steel. Parece que causou uma boa impressão. Sempre. Morphex. Olha! A torre de Morphex. Isso! Só que hoje não. Explosão ligeira. Gigatrônicos chegando. Ótimo. Modo Chita. Bom trabalho, Cruz. O Gigatrônicos é o próximo. Ei! Isso doeu! Poder do escaravelho! Poder do louva-deus! Golpe a fera lâmina! Não! Minhas preciosas chamas! Belos golpes. Agora tá na hora de acabar com esse Robotron. Tá legal. Pronta! Carregado! O quê? Explosão da fera! A gente apagou uma vela. Agora temos que ajudar o Devon com a outra. Podem ir. Estou sem energia. Preciso de uma cenoura urgente. Tá bom. Se cuida! Comandante, prepare os ordens pro teletransporte. Vamos nessa. Você vai virar a poeira! Você vai virar a poeira! Em posição. Sistemas prontos. Megazord de ataque, transformar! Pega sorte de ataque, pronto! A gente vai acabar com ele, Devon! Essa é com vocês, pessoal. Ataque de hiperexplosão! Só falta apagar mais um fogo. Isso! Vírus eliminado! Uhul! Uhul! A gente conseguiu, mano! Esporfex. Cada um dos emissores produzem um raio. A teoria é que quando quatro raios se cruzam, eles podem separar o meu pai e o Ivox. Mas devem estar descarregados. Então, quero que vocês carreguem todos esses emissores com o Esporfex. E depois? Escutem bem. Eu vou explicar o que preciso fazer. Alguma coisa? Ainda sem sinal do Ivox. Não se preocupe. Vamos ficar prontos agora mesmo. Esperem. Tô vendo ele. Ele tá ali. Ele tá na área do alvo. Você consegue, mano. Ah, Rangers. Acharam que essa flechinha iria me parar. Ah! Ah! Se eu quiser o seu precioso Morphex, eu vou pegá-lo. Não podem me parar. Errado. Você não vai alugar algum. Não com meu pai dentro de você. Devil. Deixa o Ivox passar. Ah! Ele precisa de Morphex pra viver. Se você impedir ele de pegar, vai destruir ele e a mim. Por favor, pai. Tem que ter outro jeito. Não é o seu pai falando. Não, escuta. Devil. Por favor, filho. Eu te salvei uma vez. Ah! Agora é a sua vez de me salvar. Não faça isso. Devil! Não! Devil, qual é? Não faça isso. Por favor, não escuta ele. Estão prontos. Transportar. O que está acontecendo? É o que vamos descobrir. Pai, você está bem? Estou muito bem. Obrigado. Ai, 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 ai. Mestre, você está ferido? Eu vou te ajudar a levantar. Calma. Milata! Eu preciso de mais Morphex. Sim, vamos achar outro jeito. Nada pode parar no Morphex. Descubrir. 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 Está seco. A rede de morfagem finalmente pertence a Urivox. Não adianta resistir. O quê? Não! Iniciando sequência de morfagem. O que é isso? Eles morfaram para a Power Rangers. Caramba, é mesmo. Você virou a Ranger amarela. Não acredito. Não olhe agora, mas você é o Ranger vermelho. Eu não sei quem vocês são ou o que são, mas não são o Blaze e a Rox. Palmas para o Sr. O... Caramba, como é que eu fiz isso? É o DNA de Chita em você. Isso foi incrível. Deve ser o meu DNA de coelho. Vamos testar a minha força de gorila. Mandou bem. A gente tem que se livrar desses avatares. Aí, isso aqui teletransporta qualquer coisa, né? Afirmativo. Qualquer coisa no meio das vigas. Isso. Nate, programa elas para teletransportarem para o mais longe possível. Levanta! Vai! Está quase pronto. Pronto! Azul, você distrai ele. Deixa comigo. Está pronto! 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 No chão! Pronto! 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 Agora, temos trabalho a fazer. É hora de morfar! Ativar o poder da fé! Soltar a feira! Vamos nessa! Peraí. Diga drone detectado no seu setor. Deixa comigo. O estilo vai resolver, comandante. Vamos chutar a bunda deles. Imposição. Explosão ligeira. Mas que inseto nojento. Nunca vai me derrotar. É mesmo? Se liga nisso. Cruz, meus óculos Pera X. Pega aí. Peguei. Óculos conectado. Ativar modo Pera X. Carga Pera X da chita. Pera lâmina morfadora. Equipe, preciso de uma mãozinha. Acaminho, Estil. Modo escaravelho. Modo de batalha do Zord Demolidor. Chegamos, Estil. Vamos esmagar esse inseto. É minha vez. Mega explosão. Acabem com ele. Ponte do Demolidor, pronta. Explosão de choque do Jato Zord. Vírus eliminado. Boa. Agora vamos ajudar os outros. Você não sabe a hora de parar, né, robô? Ah, qual o problema, amorzinho? O quê? Tá com medo do poder da flor? Olha! Acabou a festinha, Roxy. É hora de acabar com ela. Explosão do arco Pera X. Explosão da Pera. Isso. Bom trabalho, pessoal. A Roxy tá murcha agora. Vamos acabar com isso. Isso não é o fim, Rangers. Perdemos o estado dos Pera Bots. Vamos ver o que os Rangers acham dos novos gigatrônicos dentro desse modelo alfa. Morfando em trilho drone. Carregando memória a Pera Bots. Um gigatrône foi detectado. Espero que funcione. Não podemos enfrentar os gigatrône sem eles. E o mais importante, queremos os nossos amigos. Caramba! Eu tomei os onzo. Oh! Parece que fui atropelado por um trem. É bom ver você de novo, Smash. Bem-vindo de volta, Cruz. Nós saímos daqui? Depois a gente explica. Agora, a gente tem um problema maior. Vamos lá. Vamos nessa, Roxy! Smash, ativa o modo Gorila. Achei que não ia pedir. Tempensagem de foguete! Ah, eles são fortes! Eles são mesmo, Rave. Uou! Eles estão se juntando. É, mas eles não são os únicos que conseguem se juntar. Vamos mostrar pra eles. Iniciando desmontagem. Desmontagem. Megazord Fera-X, transformar! O Megazord Fera-X está pronto! Tchum-tchum-pibir! Lúmina Fera-X, achou! Transportar! Fera, detona a torcida! Híper-Golpe! Fera-X! Vírus eliminado! Dá muito veto pra atacar. Mas a gente precisa. Bom, se você tá dizendo... Vamos destruir esse lugar! Ele vai destruir o galpão. O que a gente vai fazer? Vamos aguentar firme. Não é seguro pra nós. É muito perigoso. Já chega disto! É hora de destruir tudo! Não! Vocês não vão vencer o meu gigadrone! Meu sistema tá falhando! Ei, Imperazord X! Venha nos ajudar! Rápido, Devon! Estamos tentando. Vamos lá! Eu tô superaquecendo! Causando dano! Cruz! Fica comigo, amigão! Mãe, no sistema! Galera, o Cruz não tá bem. Preciso do Fera-X, para acabar com isso. Não! Devon, meus sensores mostram que o gigadrone tá aquecendo e já vai explodir. Galera, nos deem cobertura. Tudo bem. Fiquem alertas, pessoal. Prontinho, amigão. Você tá bem? Meus sistemas levaram muitos danos. A culpa é minha, amigão. Você tentou me avisar que lutar no galpão era muito perigoso. Tava ocupado ouvindo Blaze sobre como liderar a equipe. Você fez o seu melhor, Devon. Eu sinto muito. A gente tem que tomar cuidado. O Ivox tá aqui no meio dessa bagunça. Você vai ficar bem, Cruz. Eu prometo. Eu vou garantir isso. Ele tá ali! Preparam as armas. Vocês vão pagar por destruir o meu ômega drone. Atirem! Transporte o Ivox agora. O que? O que é isso? Eu acho que pegamos ele. Funcionou! Não acredito, conseguiu! Eu consegui mesmo. Das T βlgeh. Por causa da coerência! Não acredito, conseguiu! Eu posso Yupue my ano madera e eu vou